Tudo tão mal explicado Você finge que me engana Eu fingo que acredito Tem muita cara, se atrapalha Nas suas falas, não me toca Para no meu corpo, você não toca mais Na minha boca, você não beija mais Eu tenho nojo de você Eu tô com nojo de você No meu corpo, você não toca mais Na minha boca, você não beija mais Eu tenho nojo de você Eu tô com nojo de você Você finge que me engana Eu fingo que acredito Tem muita cara, se atrapalha Nas suas falas, não me toca Para no meu corpo, você não toca mais Na minha boca, você não beija mais Eu tenho nojo de você Eu tô com nojo de você No meu corpo, você não toca mais Na minha boca, você não beija mais Eu tenho nojo de você Eu tô com nojo de você Eu tenho nojo de você Eu tenho nojo de você Eu tô com nojo de você Eu tenho nojo de você